Bárbara Jardim, 1080! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Você parece ser uma camponesa, né? Ela vem toda cheia de reggae-reg, né? O que você vai cantar? Vou cantar uma música do Queen hoje. Deixou o Musgoon. E Queen fez essa música. Fred Mercury. Você vai cantar uma música do Queen. Isso. Bacana, bacana. Vamos ver. Olha para o Júlio. Hoje, cinco, vamos embora. Você parece estar meio folgada, porque está em primeiro lugar, né? Está sossegadinha, né? Qual é o papo lá atrás? Explica aí para mim. Ah, a galera está nervosa, né? Porque é o último dia. E o que eles falam? Garantido é o último dia. Ah, está todo mundo nervoso, mas é todo mundo muito amigo lá, Raul. A gente fica o dia inteiro juntos, né? Você não quer ganhar? Eu quero, lógico que eu quero. Música maestro! Aplausos. 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 Amém. Amém. Amém.